Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Portugal para Todos. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o ETIAS. Fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar tudo em detalhes. A partir de maio de 2023, os brasileiros terão mais uma etapa a ser vencida em sua viagem para a Europa. Será necessário solicitar a autorização de viagem eletrônica, ETIAS. Mas afinal, o que é o ETIAS? ETIAS é a sigla de Sistema Europeu de Informações e Autorização de Viagem. A União Europeia criou o programa para proteger e reforçar as fronteiras, identificando os visitantes que viajam para países da região. É uma autorização online e durante o processo irá ocorrer uma triagem que vai avaliar as candidaturas para garantir que ninguém ali represente uma ameaça à segurança no espaço Scheng. O ETIAS vai avaliar os perfis dos turistas que pretendem viajar para o espaço Scheng. Esse espaço é um acordo com parte dos países da Europa. A gente está falando de 26 países da União Europeia, mais Mônaco, Vaticano e São Marino. Vai analisar informações como nome completo, data de nascimento, endereço atual, informações da sua viagem, seus antecedentes criminais, entre outros dados pessoais. E vai checar algumas informações em diferentes bancos de dados. Portanto, o fornecimento de informações falsas ou enganosas na solicitação do ETIAS pode fazer com que sua entrada no espaço Scheng seja negada. Esse sistema tem sido discutido desde 2016 e já era para ter sido implementado em 2021. Mas agora a nova data de implementação da autorização do ETIAS foi adiado para maio de 2023. Como a gente está falando em autorização, fica parecendo que o ETIAS será um novo tipo de visto, não é mesmo? Mas não é não. Na verdade, o ETIAS é uma permissão online para quem vai viajar a turismo, negócios ou até mesmo em trânsito para aquelas pessoas que farão escalas em qualquer país do espaço Scheng. E quem precisa apresentar o ETIAS é justamente quem não precisa do visto para entrar na União Europeia. Por exemplo, o Brasil é um país que só precisa de visto para entrar na União Europeia em situações específicas, como estudar, por exemplo. Se você vai a turismo antes de maio de 2023, você não precisa do ETIAS. Mas, a partir de maio de 2023, você vai precisar dessa autorização. Os países que precisam apresentar o visto, esses não precisam do ETIAS. O ETIAS terá validade por três anos. Ele só valerá menos se o seu passaporte expirar antes desse prazo. Do preenchimento da candidatura até a resposta final é um processo que levará, em média, uns 15 dias. Mas, em alguns casos específicos, esse prazo poderá ser estendido por mais um ou dois meses. Portanto, não deixe para a última hora para fazer a sua inscrição dessa autorização. Por enquanto, no site oficial da União Europeia, não está disponível formulário para o preenchimento das candidaturas. Mas, se você quiser ser notificado assim que a solicitação estiver online, basta escrever aqui nos comentários, hashtag, eu quero ser notificado, que eu vou no seu comentário e aviso quando estiver disponível. Mas, olha lá, hein? Só vou avisar para aquele que se inscreveu no canal e deixou aquele super like no vídeo. Deixa eu ver aqui se você já se inscreveu. Pera aí, deixa eu ver. O ETIAS terá uma taxa aproximadamente de 7 euros e o pagamento será realizado por cartão de crédito ou no cartão de débito. E é importante dizer que menores de 18 anos ou maiores de 70 anos não pagarão essa taxa. O sistema do ETIAS vai avaliar as solicitações e as pessoas serão notificadas por e-mail sobre a aprovação de sua autorização de viagem. Se o pagamento não for concluído com sucesso ou for negado, a inscrição do ETIAS será colocada em minha espera. É de fundamental importância que toda a informação enviada pelo viajante no seu cadastro no ETIAS seja exatamente igual aos dados de seu passaporte brasileiro. Qualquer erro ou inconstância entre a informação enviada na solicitação e a do passaporte com o qual o viajante pretende entrar no espaço SHEN poderá resultar na negação da autorização de viagem ETIAS. Se a solicitação for recusada, podem ser requisitados documentos adicionais. A pessoa vai ter 96 horas para apresentar a documentação e as autoridades governamentais do Estado-membro do SHEN em questão vão ter 4 semanas para tomar uma decisão. Em caso de negação, a pessoa solicitante tem direito a apelar. Estima-se uma projeção das solicitações serem aprovadas em cerca de 95% das inscrições, de acordo com a experiência de países que usam sistemas similares para autorização de viagens, como Estados Unidos, Canadá e Austrália, por exemplo. Se ficou com mais alguma dúvida sobre o ETIAS, deixe aqui nos comentários que eu vou respondendo a todos vocês. Se você está planejando viajar para Portugal, não transforme os seus sonhos em pesadelo. Faça agora mesmo sua cotação de passagens aéreas e hospedagem na melhor agência de turismo para viagens nacionais e internacionais, que é a MV Turismo, com descontos especiais para seguidores do canal. Vou deixar o link do agente de viagem na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vamos lá.